Começou? Boa tarde, pesada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e vamos esclarecer uma dúvida de você que é um jovem, inocente e não sabe dos malefícios e dos males do mundo Por que colocam senha em boleto? Ah, alguém vai pegar meu boleto e vai tentar pagar? Não, não é essa a intenção Eu trabalho numa empresa e a gente envia cobranças por boletos para os nossos clientes e a gente já teve problemas com boleto falso e a gente passou a colocar senhas nos nossos boletos também O que acontece? Geralmente essa pessoa clicou em um phishing aí na internet se inscreveu numa promoção para ganhar um iPhone para ganhar fralda de graça para ganhar qualquer tipo de coisa colocou o e-mail colocou a senha dela ou clicou em algum link malicioso que roubou a senha dela e um hacker, alguém tem acesso à senha do seu e-mail A partir disso, o que ele faz? Ele vê os boletos que você recebe e ele gera um boleto falso para você O que acontece? Ele gera o boleto com o mesmo layout que você está acostumado a pagar Ele troca o número da linha digitável e o código de barra E você bobão que não vê quem é a pessoa que está recebendo o pagamento você vai lá e paga um boleto falso O dinheiro não vai para quitar a sua conta e o dinheiro vai para a conta desse cara quer uma conta aberta no CNPJ do laranja de não sei aonde e fica muito difícil praticamente impossível de você rastrear isso aí e ter seu dinheiro de volta Então, a minha dica para vocês é sim, boleto tem que ter senha e segunda coisa sempre confira quem é o recebedor do boleto Beleza? Se você está pagando o seu cartão de crédito do Itaú o recebedor tem que ser o Itaú Se você está pagando a sua conta de energia a recebedora tem que ser a empresa de energia Se você está pagando a conta do seu celular da TIM, da Vivo, da Claro, da operadora que for essa operadora tem que ser o recebedor do boleto Então, fica de olho em quem que é o recebedor do boleto Esse é o principal jeito de você não cair em golpe não cair em fraude Duvidou do boleto? Acha que o boleto está estranho? Acha que o boleto não está legal? E que o recebedor não é aquele mesmo? A minha dica de ouro também Segunda dica que eu estou dando para vocês aqui de graça, hein? Se inscreve no canal e deixa o like nesse vídeo pelas dicas É você ir lá no site, no aplicativo no que for dessa empresa e tirar a segunda via e conferir Coloca lá a linha digitável dele É mais fácil fraudarem um boleto que está no seu e-mail e é muito mais difícil eles conseguirem fraudar o aplicativo da empresa o site da empresa a esses lugares que geram o boleto Beleza? Então, essa é a minha dica de ouro Muito cuidado É por isso que existe senha em boleto e é por isso que você tem que estar ligado para não cair em golpe na internet porque todo dia sai um malandro e sai um otário de casa e quando os dois se encontram sai um bom negócio Beleza? Então é isso aí Era isso o nosso recadinho de hoje Valeu, tchau, tchau 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 Tchau